Eu gostei tanto, mas eu gostei tanto dessa integração que resolvi trazer mais uma ideia aí pra você, tá? Meu nome é Gutenberg, pode me chamar de Guttão e aqui no Mundo No Code eu te trago todas as semanas dicas e tutoriais de como você construir aplicações web sem digitar nenhuma linha de código, tá? Nesse vídeo eu vou trazer uma integração que eu já fiz em um vídeo anterior se você não assistiu, assiste, que é muito importante, tá no card aí acima, tá? A integração do Bubble com o Notion O Notion mudou tudo que a gente pôde imaginar sobre banco de dados e aplicações, tá? Praticamente você pode construir qualquer tipo de aplicação utilizando o Notion, tá? Eu trouxe no vídeo passado, eu dei uma ideia de criar blogs utilizando o Notion e nesse vídeo a gente vai fazer a minha ideia, trazer uma ideia pra você de criar um aplicativo de delivery usando o Notion você não precisa criar o gerenciador do restaurante dentro do Bubble você pode trazer diretamente do Notion o que isso implica pra você de benefício? Bem, as imagens vão ser salvas no Notion então você não vai ocupar espaço no seu, no Bubble, tá? Você pode até subir vídeos no Notion de até 5 MB é pouco, mas dá alguma coisinha então você economiza espaço dentro do Bubble que já é uma vantagem muito grande, né? Então, fica comigo até o final vai ser muito bom esse vídeo se você ainda não tá inscrito aqui no canal se inscreve aí, tá? Me ajuda, me ajuda muito você se inscrever hoje, a maioria do pessoal que assiste os meus vídeos não são inscritos no canal talvez esquece, eu não sei mas eu tô aqui pra te lembrar clica aí no botãozinho vermelho agora, vai, clica aí me ajuda muito, tá? se inscreva, me ajuda demais se não sabe o quanto, isso me ajuda mas bora lá, sem enrolação bora pro vídeo, bora lá galera, é o seguinte eu criei aqui, ó o Delivotion Delivotion mistura Delivery com Notion mas vamos lá, galera isso aqui isso aqui seria os produtos, né? que estaria na sua aplicação de Delivery e eu clico aqui em adicionar ele tá adicionando aqui o carrinho já tem aqui uma lista de de produtos a gente vem aqui, adiciona ele vem pro carrinho novamente ele vai somando aqui e aqui é uma parte que eu não vou entrar em detalhes sobre o aplicativo de Delivery, tá? eu vou mostrar pra você a integração o que a gente pode fazer com o Notion então vamos lá é vamos aqui, primeiro passo é você fazer a integração do Notion, né? então você vai colocar assim Notion API Coloca assim Notion API e aí você vai acessar essa página developers.notion.com você vai fazer um cadastro simples aí, tá? inclusive você tem que fazer o cadastro no Notion também é um cadastro simples com e-mail se você tiver e-mail do gmail só é clicar nele que ele já faz automaticamente o cadastro e aí você vem aqui em minhas integrações tá? você vai vir em minhas integrações aqui já tem algumas integrações que eu fiz, tá? aqui é aquela do blog que eu fiz no vídeo anterior esse é do delivery e esse aqui é uma integração que eu fiz pra minha plataforma pro Toei tá? é... lá agora a gente pode fazer postagens diretamente do Notion pra dentro da comunidade qualquer pessoa pode fazer essa integração lá dentro da minha comunidade você não precisa estar logado no Toei pra criar posts tá? você pode criar diretamente no Notion e o Toei já recebe essas postagens tá? então mais um vídeo de hoje é esse aqui delivery, tá? então vamos lá você vai criar aqui uma nova integração você vai dar um nome simples pra ele colocar um logo e é... é... submite, tá? você vai criar beleza eu já criei não vou criar novamente né? não tem necessidade e vamos lá se você quiser dar uma lida na documentação o que é importante tá tudo aqui, tá? aqui tem a referência tem os guias então aqui tem tudo que você precisa saber sobre essa API do Notion, tá? que é poderosíssima, galera poderosíssima se você souber utilizar ela dá pra fazer aplicações interessantíssimas, tá? então vamos lá aqui dentro do nosso nosso aplicativo no Bubble você vai baixar esse plugin aqui, ó API Connector, tá? você baixa ele aí API Connector e aqui você vai criar ele aqui adicionar uma nova API você vai colocar um nome na API, tá? e aqui vai expandir e vai colocar o o endpoint tá? e os parâmetros nós vamos criar eu vou mostrar esse aqui como é que tá aqui que é o Delivery Notion, tá? foi o que eu criei vou expandir ele aqui e eu coloquei o nome de trazer produtos tá? então vamos lá o endpoint é esse aqui, ó deixa eu dar uma olhada se é esse aqui mesmo não é aquele, tá galera? é esse aqui, ó Delivery Notion vou expandir aqui vou até apagar esse aqui beleza é esse aqui, tá galera? que é do tipo post, ó Delivery Notion o endpoint é esse tá? você vai copiar esses dois parâmetros aqui no cabeçalho tá? você vai colocar assim adicionar header e você vai colocar isso authorization esse secret key vai tá onde? vai tá lá na sua integração se você acessar aqui, ó quando você acessa aqui aparece a numeração da integração tá? então você vem ali cola aqui não esquece de digitar isso aqui, ó barrier espaço mais a sua chave secreta tá? não esquece disso isso é muito importante tem que ter esse dado aqui, ó barrier espaço secret e a sua chave secreta tá? beleza colocando isso colocando a versão aqui do Notion mais esse valor aqui que vai ser é a data da versão do Notion você coloca em iniciar a chamada ele vai iniciar a chamada vai fazer uma chamada lá pro Notion e o Notion vai retornar alguns dados pra você que dados são esses? o Notion vai te retornar todos os dados que você criar aqui, ó aqui dentro do Notion veja aqui aqui dentro do Notion isso aqui tá aberto com uma página eu tenho o que dado aqui eu tenho uma foto aqui que tá na cover tá? eu tenho uma foto eu tenho um título tá? eu tenho uma data de criação eu tenho uma tag que é tipo pizza uma descrição que é tipo texto e um valor que vai ser o valor da pizza do valor de 35 reais tá? esses são as minhas os meus campos que quando você cria algum algum aplicativo lá no Bubble a gente chama é uma tabela isso aqui, tá? isso aqui é uma tabela na verdade isso aqui é uma tabela e esses aqui são campos tá? aqui já são campos criados né? vai ser uma pizza de frango que foi criada nessa data com essa tag com essa descrição e com esse valor tá? isso aqui são campos da nossa tabela então eu só criei 4 aqui tá? mesma coisa se você ver aqui tem 4 então seguinte se você criar qualquer outro dado aqui aqui abaixo eu vou abrir outro vou abrir diretamente no meu Notion aqui pra explicar pra vocês melhor bem, tá aqui aberta a minha tabela aqui do Notion e o seguinte quando você clica aqui na página ela abre aqui com todos os dados tá? e aqui você pode adicionar novas propriedades tá? eu criei só o valor descrição tag data de criação e o título aqui é cover você pode vir aqui adicionar uma propriedade sei lá aqui ó você escolhe uma data uma pessoa um arquivo url e-mail telefone tá? você pode criar várias propriedades aqui então aqui a gente vai apagar essa propriedade tá vazia beleza então o seguinte quando a gente vinha aqui no no a gente já fez essa chamada agora a gente vai para a construção aqui aqui dentro eu criei um grupo esse grupo B normal tá? dentro do grupo eu coloquei um grupo repetidor que ele está trazendo o que? ele está trazendo uma chamada API tá? onde é que você puxa essa chamada API? aqui ó vamos lá vou criar esse outro grupo repetidor aqui você vai vir aqui colocar get data from external API e aí você vai procurar aqui e vai ele vai trazer todas as integrações que você colocou aí que você fez tá? notion resultados ele vai informar já que tipo de conteúdo tem que ser esse aqui né? então você marca beleza ele já vai me trazer as informações referentes àquela chamada então o que são esses esses campos aí esse aqui esse aqui nada mais é do que o que? um grupo né? um grupo aqui com uma foto um título uma descrição um valor e um botão tá? todos esses dados eu estou trazendo da nossa API eu vou colocar aqui uma linha só para a gente colocar aqui eu vou colocar aqui uma imagem tá? eu vou colocar a imagem aqui e esse dado vai ser um dado dinâmico né? eu vou puxar essa imagem de onde? eu vou vir aqui ó current cells delivery no notion que é a nossa chamada e aqui ele vai trazer as minhas propriedades que eu criei lá tá? todas as propriedades que eu criei dentro do notion aqui todas as propriedades que eu criei aqui dentro do notion ele vai me trazer na minha chamada ali tá? então eu tenho lá a propriedade cover que é aquela imagem lá de cima então tá aqui ó cover file url pronto eu já trouxe a imagem da minha do meu produto ali aqui agora eu vou colocar assim um texto tá? deixa eu colocar duas linhas aqui para ficar um pouco melhor para vocês visualizarem aí vamos lá aqui tem a imagem e aqui tem o texto o texto é a mesma coisa vai ser um dado dinâmico tá? então eu vou vir aqui ó o resultado da minha chamada API atual e agora eu vou vir aqui ó procurar uma propriedade chamada nome nome beleza vou colocar aqui um bold para a gente eu acredito que é essa deixa eu dar uma olhada aqui acho que é nome nome mesmo nome título texto conteúdo é nome título isso aqui é nome título nome nome vai ser esse nome nome aqui ó nome nome vai ser esse nome aqui então vamos lá propriedade nome título ele está mais embaixo aqui ó nome título conteúdo do texto beleza vou duplicar esse texto aqui aqui agora a gente vai trazer a propriedade descrição que a gente criou tá? e a gente traz aqui um valor né que é o valor da pizza que está aqui ó a gente traz é um valor propriedade do valor número que a gente criou lá tá? formatado com real coloquei aqui e agora o que é que a gente faz aqui eu criei aqui no usuário mesmo tá? no usuário eu criei não é a melhor forma de se criar uma lista de produtos para você fazer um delivery tá? a aula realmente não é sobre o aplicativo delivery mas você pode utilizar isso eu criei aqui uma lista de produtos que vem de onde? que vem da minha chamada API como é que eu faço isso? você vai vir aqui no novo campo vai ser lá lista de produtos de produtos opa lista de produtos tá? e aí você vai vir de onde isso aqui? você vai puxar a chamada daqui ó você vai vir aqui ó delivery no notion tá? vai ser uma lista dessa chamada beleza eu já criei aqui ó minha tabela e agora aqui nesse botão adicionar a gente vai fazer uma ação aqui que ação é essa? a gente vai fazer uma mudança no usuário mudança no usuário deixa eu comentar aqui essa é uma mudança no usuário o que é que você vai fazer? você vai adicionar na lista do usuário essa célula aqui o resultado esse resultado do grupo pai tá? que é a nossa chamada API do notion e tô exibindo uma mensagenzinha de sucesso é isso que a gente tá fazendo aqui vamos lá aqui ó ele já me trouxe aqui a descrição moçarela vidro de calabresa atum veja que esse tá exibindo aqui alguns dados que não tem foto né? você tá verificando que tem alguma alguma página aqui que não tá exibindo o que é isso? veja que esse esse grupo repetidor ele tá exibindo tranquilamente todos né? porque o seguinte aqui eu coloquei no grupo repetidor eu coloquei um filtro tá vendo? eu coloquei um filtro por quê? eu coloquei eu escolhi um dado pra ser padrão pra mim tá? eu escolhi a cover a cover a cover é essa foto tá? eu falei o seguinte quando essa cover estiver vazia eu não quero exibir no meu grupo repetidor tá? então ela só me traz esses valores por que isso? porque se eu tiver outra página aqui criada sem foto ele não vai exibir dentro da minha aplicação aqui no bubble tá? como tá aqui ó ele tá exibindo só as 4 mas na verdade tem 6 tá vendo? tem 6 aqui mas ele só exibe 4 porque aqui eu fiz esse filtro eu só quero que exiba produtos que tenham foto tá? então assim a gente pode criar um delivery aqui no Notion tá? aí basta que agora você é ter mais criatividade aí criar mais itens é você pode criar o item da como é que você vai fazer isso aqui esse tem que ser uma página dinâmica né? você vai ter que criar um restaurante você vai ter que dar uma apelida aí pra esse restaurante um slug pra você poder filtrar o produto dependendo de cada de cada integração dessa tá? não vai ser você vai ter que colocar um um filtro aí nessa chamada como é que você faz? você vai vir aqui em vez dessa chave aqui ficar privada você coloca pra ela ficar pública e aí o usuário você pede pro usuário fazer um cadastro lá no seu aplicativo colocar na chave dele tá? basicamente isso você vai vai construindo a sua aplicação e e galera é o seguinte o Notion é sensacional para não dizer que eu não tô eu tô no hype total sobre o Notion porque as possibilidades são realmente grandes não fala infinito não mas são realmente grandes tá? e basta pensar um pouquinho ter uma ideia aí que você consegue fazer aplicativos muito bacanas usando o Notion e o Bubble tá? então eu já integrei lá no Toei na minha plataforma eu vou colocar eu vou fazer um vídeo especialmente mostrando a minha plataforma tá? então esse pra não ficar um vídeo tão longo já passaram de 17 minutos aqui é eu queria agradecer a você que tá aqui que me assistiu até o final muito obrigado e se você não lembrou de se inscrever se inscreve aí se esse vídeo te ajudou deixe seu like comente aí abaixo me diga se é isso que você quer ver no no meu canal e não esquece se inscreve que me ajuda demais você não sabe o quanto isso me ajuda tá? então mais uma vez muito obrigado e até a próxima